Bem-vindo de volta. Outro evento principal. Como se sente? Eu estou bem. Então, se sente normal agora estar no evento principal? Vai se sentir estranho se você for de volta do evento principal? Então, assim, na primeira luta, quando eu tive a oportunidade, fiquei muito feliz e agora, em seguida, logo eu tenho essa outra oportunidade de fazer o main event e com outra atleta de elite, uma outra ex-campeã. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu confio nos planos de Deus. Se eu falar cinco, três, dez, eu vou estar feliz de estar aqui. É meu sonho estar aqui. Eu não acho que so. Eu sempre criei de ser o main event na UFC e agora eu tenho a oportunidade de fazer isso novamente com outra elite-level atleta. Então, é um dream come true para mim. Mas, enfim, é Deus plan. Se eu tiver que fazer três rounds, cinco rounds, não importa. Eu estou aqui e eu vou continuar a seguir para o meu sonho. E você já teve uma grande ganha sobre a former campeã. Você poderia ter uma grande ganha sobre a former campeã. Quantas ganhas você tem que conseguir antes de você conseguir o final? E você é o campeão. Você já conquistou uma grande vitória contra uma ex-campeã. Vai enfrentar uma outra ex-campeã. Quantas vitórias você até conseguiu achar no seu cinturão? Então, antes eu me preocupava muito com isso. E eu acho que isso não foi bom para a minha carreira, né? Ficar preocupando muito, muito. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, né? E eu tenho que confiar nos planos de Deus na minha vida. Agora eu não estou pensando em quantas lutas eu tenho que fazer até chegar no cinturão. Mas é um passo de cada vez. Primeiro foi, eu tive a oportunidade de lutar com a Misha, consegui sair com a vitória. Agora eu estou tendo a oportunidade de lutar com a Rolika, uma grande atleta que eu admiro muito. Então agora eu estou focado nela e pensando nela. E se a gente conseguir passar, se Deus quiser, a gente começa no próximo passo. Eu tenho que pensar em um passo a cada vez. Antes eu tinha pensado muito sobre quantos mais fights até chegar no cinturão. Mas, você sabe, que era uma coisa que não me fez fazer nada bom para mim. Então eu decidi não pensar em que mais. Eu tive a chance de enfrentar Misha Tate, que é uma grande campeã, e eu ganhei contra ela. Agora eu tenho a chance de enfrentar Holly Holm, que é uma pessoa que eu admiro muito. E se eu ganhei contra ela, eu vou pensar em que é o próximo. É o plano de Deus. Faz seis meses que você já lutou, né? Se você gostaria de ter voltado antes, esse tempo foi bom para você? Você prefere ter uma luta mais espaçada da outra? Então, a minha profissão é lutar, né? Então, sempre me mantenham treinando, independente se tenha um luto ou não. Acredito que a oportunidade só bate uma vez na porta. Então, você tem que estar preparado para aquilo. E, cara, se eu funcionário da UFC, eu tenho que estar pronta. Se é daqui a um mês, ou seis, ou dez, não importa, eu vou estar pronta. E quando eu não estou lutando, eu estou evoluindo. Eu estou treinando para me tornar uma atleta melhor e fazer cada vez uma apresentação melhor dentro do octógono. Quando eu não estou lutando, eu estou treinando. Eu tento ser melhor cada vez que eu voltei ao octógono. Eu sou um empreendedor da UFC, sabe? Se eles me disseram, tipo, eu tenho que estar pronta em um mês, eu tenho que estar pronta em seis meses, é o que eu faço. Eu faço o que eles me disseram, e eu só tento ser melhor cada vez. E o que foi o seu primeiro pensamento quando você ouviu a Holly Holm? Qual foi o seu primeiro pensamento quando te ofereceram a Holly Holm? Eu fiquei muito feliz e grata com a oportunidade de estar pegando outra ex-campeã, uma atleta que eu admiro muito. Muito antes de eu ter meu sonho realizado de estar aqui no UFC, eu já assisti a luta dela. Assisti no dia que ela chocou o mundo, a nocaute à Honda. Então, sim, foi um sentimento de gratidão. E eu faço a luta porque eu amo. Eu amo estar aqui. Então, assim, ter uma oportunidade de lutar com uma grande atleta que eu admiro muito, então é um sentimento de gratidão total. Eu estava muito grata quando ouviu o seu nome, sabe? Eu admiro ela muito. Eu assisti as lutas muito antes de eu perceber o meu sonho de estar na UFC. Eu assisti as lutas contra a Ronda, quando ela chocou o mundo. E para mim, foi um sonho que veio para poder enfrentar outra ex-campeã que eu admiro muito. e eu tenho muita confiança em mim, sabe? E essa foi a ótima oportunidade. Como você pode separar essa admiração por ela e olhar para ela como um oponente, alguém que você precisa de batar, e ainda olhar para ela como alguém que você admiro? Como separar a admiração pela Rolly da Rolly e sua adversária lá dentro? Então, as pessoas sempre dizem que a gente tem que treinar, treinar, até nossos ídolos virarem nossos adversários, né? Então, assim, eu tenho muito respeito, uma admiração muito grande para ela, mas a partir do momento que a gente está entrando no octógono, é meu sonho que está em jogo. É meu sonho que está em jogo. Eu não quero provar nada, não quero apagar a história dela que ela tem. Eu quero apenas sair de lá com o meu braço erguido. Eu respeito a história dela, achou ela uma grande atleta, e quando eu chegar lá, vou estar lutando pelo meu sonho. People say that, you know, you have to train harder and harder until your idols became your opponents, so that's what I'm looking for right now, you know? I admire her, I respect her a lot, but once that door closes, it's my dream that I need to think about, it's my dream that I'm going to focus on. I admire her, I don't want to rewrite her history, I just want to be there and get my hand raised. What kind of fighter do you think that she'll show up as? It's been a while since we've seen her in the Octagon. We aren't really sure what she's, you know, what she's going to come in as. How do you predict she'll be? Que tipo de Holly Holm você espera, né? Faz um tempo que a gente não a vê lutando. Como é que você acha que ela vai aparecer no sábado? Eu acho que ela vai vir muito focada, muito bem treinada. Ela tem um jogo muito sólido, então, com certeza, ela vai vir muito forte. Muito especula, a mídia especula que, provavelmente, a vencedora dessa luta vai ter uma oportunidade. Então, eu acredito que ela vai agarrar essa oportunidade com exigentes. There are speculations about the winner of this fight being the next in line for the title. No, I think she's going to look into that opportunity and, you know, grab it with all her strength. I think she's going to be very focused and she's going to be with all her strength to this fight. She does not expect, like, a Holly Holm, you know, she's going to expect the best Holly Holm as possible. And I'm not sure if you pay attention to odds at all. You're just a little bit of an underdog. Does that kind of give you a little bit of a push or do you not pay attention to that? Você presta atenção, né, nas casas de apostas. Você é um pouquinho, né, a azarona, né, desse combate. Isso é uma coisa que te dá um pouco mais de gás ou de vontade para entrar no octógono e vencer? Então, particularmente, eu gosto de ser azarona, né, eu não acompanho muito, mas muitos amigos falaram que apostam, que eu sou. Acho que isso me dá um foco a mais, né, de mostrar ali meu trabalho, né, e dizer que apostas não definem lutas, né, que definem a vontade de Deus. Odds do not define fights. What defines that is the God's will. And I like that. I like to be the underdog. You know, my friends were telling me about that. They are, you know, betting on me. So it's something that gives me a push to get there and get the win. Thank you. A month after your last fight, Juliana Peña beat Amanda Nunes. I just want your thoughts on that fight. Um mês depois que você venceu a Misha, né, a Juliana Peña venceu a Amanda, o que você achou daquela luta? Então, como brasileira, eu fiquei bem triste, né, pela luta, pela forma que foi, pelas coisas que foram faladas na mídia. Eu acho que, independente de vitória ou derrota, você tem que respeitar, né, a história do atleta, tudo que a Amanda fez. e fiquei bem triste, mas chateada com tudo. É claro que o meu sonho é ser campeã também, mas eu fico feliz quando eu vejo uma brasileira lá no topo. Eu vejo que ela, pô, quebrou barreiras, ganhou das melhores. Então, assim, quando ela perdeu, eu fiquei bem triste, mas, cara, mérito da Juliana Peña, que aplicou o seu jogo ali e conseguiu sair com a vitória. As a Brazilian always said when I see a Brazilian girl lost, especially Amanda. After that fight, a lot of things were said in media, you know, and she said that she is always said when she thinks that people are not respecting the history and everything that that athlete brings to the table. She was sad after seeing what happened, but it was totally like up to, she was just praising Juliana for everything she did. Her game was better that night, but as a Brazilian, she likes to be, to see Brazilians, you know, raising to the top. Who do you think wins the rematch? Quem você acha que vence a revanche? Claro, eu torço muito para que Amanda vença, como brasileira. Eu sempre vou estar torcendo pelo meu país, independente de qualquer coisa. E eu não sei dos planos futuros da Amanda, muitas pessoas falam que ela precisa se aposentar ou não, e eu gostaria muito que ela fosse se aposentar, se aposentasse como campeã, pela história que ela fez, por tudo que ela fez no MMA, e a minha torcida para ela, claro. Eu estou cheirando por Amanda, você sabe que ela vai retire soon, ela não sabe as suas plans, mas ela gostaria de ver ela como campeã, ela merece que ela porque ela tem a história no sport e tudo que ela fez, e ela vai teirar por Amanda. Por muito tempo disseram que a Holly Holm poderia ser uma das melhores strikers da categoria, ele está perguntando se você considera ela uma das melhores kickboxers ou até atletas da luta em pé, uma das mais perigosas que você já enfrentou na sua carreira, e se você trouxe alguém para meio que imitar o estilo dela para o seu camp. Com certeza, eu acho ela muito perigosa na luta em pé, e recentemente, eu acho que ela vai até ser hall da fama do boxe, então isso diz muito sobre ela, com certeza, ela é uma das melhores strikes da categoria. Com certeza, eu fiz um treino muito voltado para ela, para o jogo, para as armas que ela possa estar me apresentando ali, eu fiz um camp bem diferenciado, fiz um camp com homens, que homem é rápido, é forte, então é tudo que eu vejo nela, que ela é rápida, muito forte, então assim, a gente fez tudo muito baseado nela, no jogo dela, e se Deus quiser, a gente vai sacar a vitória. ela é uma das melhores jogando bem, nós não queremos estar na vitória com a Holly, nós queremos tentar levar ela para o chão, mas há uma parte em você que talvez querem ficar na vitória, só para que você pudesse testar suas habilidades de atleta, com alguém que as pessoas têm dito é uma das melhores de atletas. Ele disse que entende quando alguém, por exemplo, decide levar a luta para o chão, quando vai enfrentar uma pessoa como a Holly Holm, mas tem alguma parte de você que gostaria, na verdade, de tentar testar a sua luta em pé com ela? Cara, querer a gente sempre quer tentar, mas no papel isso não dá muito certo, não tem como eu querer ser melhor numa coisa que ela faz a vida toda dela, mas é claro que eu não posso aplicar meu jogo de qualquer forma, não posso simplesmente chegar e agarrar ela de qualquer forma, até porque ela sabe o meu plano, acho que a gente tem que aplicar o que a gente é melhor, assim como ela quer aplicar o strike dela, eu tenho que aplicar onde eu sou forte, que é o meu wrestling, o meu grab. Então, assim, querer, seria um sonho eu conseguir lutar para igual com uma mulher que é Raul, da forma do boxe, que é campeã mundial, mas, assim, a gente está bem fixo no nosso jogo. Seria um sonho que chegar a ser capaz de lutar no mesmo nível que um atleta como ela, a Hall of Fame no boxeio, former world champ, mas eu tenho que ser realista, eu tenho que fazer o que eu faço best, e, claro, eu tenho que colocar o jogo em place em uma situação onde ela sabe que eu vou tentar ela para o fundo, e ela tem uma boa defesa também, então, ela está dizendo que eu tenho que ser inteligente dentro, mas eu preciso fazer o que eu faço melhor, que é o meu grapplamento e o meu wrestling. Ok, e eu acho que isso, parcialmente, responde a minha última pergunta, quais são as as principais para a vitória, quais são as coisas precisam de ter lugar para garantir que você tenha seu armado no sábado de noite? O que você tem que fazer para conseguir sair com a vitória no sábado à noite? Quais são os pontos principais? Então, eu tenho que impor meu jogo, se eu quiser sair com essa vitória, é muito importante que eu consiga impor meu jogo, aplicar meu jogo, assim como ela vai tentar fazer o dela, então, acho que isso vai ser muito, uma coisa que vai fazer muita diferença ali, é eu fazer realmente o MMA, ali, estar mesclando os socos com as quedas, eu acho que isso aí vai fazer total diferença. Eu preciso fazer meu jogo, MMA, eu preciso fazer bom estriquing e takedowns, eu preciso misturar o que eu faço o melhor, e isso vai ser o clave para a vitória. Obrigado. É isso aí? Obrigado. 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 Obrigado.